Sabadão é dia do quê? É isso aí, sabadão é dia de Tiago Responde e nós estamos aqui nesse canal do YouTube pra responder perguntas que vocês enviaram pra gente lá na outra rede social que era lá de fotos e vídeos e bonitos de stories lá do Instagram Ai que gato Mas antes de eu começar a responder as perguntas que vocês enviaram eu vou manter a tradição A tradição é, editor, conta pra gente como é que nós estamos nesse sabadão Muito bem, obrigado editor, agora sim, feito a minha introdução e a minha introdução do editor Bora lá, direto pras perguntas Primeira pergunta é do ederson.elr Um profissional com CFP, quais as funções que geralmente exerce em uma instituição financeira? Com CFP você pode trabalhar em banco, corretoras, cooperativas você pode trabalhar em casas de research, você pode trabalhar em um monte de lugar, essa é a verdade Mas pensando em instituição financeira, banco, cooperativas você vai atuar como consultor de investimentos prestando assessoria para os clientes investidores seja do segmento de varejo, do segmento de alta renda esse é um caminho Então você vai ser o especialista em investimentos Entretanto, o principal ponto e o principal trunfo do profissional CFP é porque com essa certificação ele se habilita para trabalhar no segmento de private da instituição financeira que pode ser o segmento de private do banco, da cooperativa, da corretora e tudo mais trabalhar no segmento de private você vai atuar como um bunker e este bunker a gente poderia, para simplificar, dizer que ele é o gerente de contas do private Entretanto, meu amigo, entretanto, minha amiga, a rotina de um bunker é completamente diferente da rotina de um gerente do varejo Um cliente que está enquadrado no private, ele tem no mínimo 3 mil reais 3 mil não, 3 milhões de reais em investimentos na instituição Então o nível de relacionamento que você tem com esse tipo de cliente é muito maior portanto, a sua remuneração é muito melhor e por isso eu digo que o segmento de private é a grande nata do mercado financeiro Tá bom? Voltando aqui para as perguntas A gente tem aqui a pergunta do Matheus Risso Underline Ele pergunta o seguinte Para o CFP ou o CGA, é necessário o inglês fluente? A resposta é não, não precisa Prova do CFP é totalmente em português, não tem nada, nada, nada em inglês O máximo que você vai estudar para o CFP, pensando em inglês, é os termos lá, em inglês de mercado financeiro mas isso a gente já sabe estudando para qualquer certificação Um ponto importante que é estudar para o CFP, você vai entender como que funciona o sistema de tributação para brasileiros que investem fora daqui, mas isso você faz também tudo em português Uma coisa importante para se destacar A certificação CFP, ela possui reconhecimento internacional, é verdade Mas ela não tem validade internacional quando você tira aqui no Brasil Vou te explicar o que é isso Reconhecimento internacional é, você tem uma certificação de peso que é reconhecida no mundo inteiro ou quase todo mundo, mas ela é reconhecida nos países onde existe a marca CFP Entretanto, quando você tira a certificação aqui no Brasil, você está estudando legislação do Brasil Você não está estudando legislação de outro país Portanto, não é correto dizer que com a certificação CFP que você tira aqui você consegue atuar profissionalmente em outro país Para você fazer essa revalidação, existe um processo que é planejar, inclusive ajuda os seus planejadores a fazer esse crossboarding aqui que ela chama para você transferir a sua certificação para outro lugar Mas para isso, claro, você vai precisar fazer uma outra prova Resumindo a tua pergunta, não, não precisa porque a prova é totalmente em português e estuda só o mercado brasileiro, tá bom? Mas eu quis trazer um pouco mais de ênfase Pergunta da Beatriz.Corale1 Quais cargos do banco posso concorrer com a CPA20? Perguntou a Beatriz Você pode concorrer com qualquer cargo praticamente Agente de negócios, assistente de gerência, gerente de conta pessoa física, gerente de conta PJ Você pode ser a gerente de agência Então, a certificação CPA20, ela habilita você para trabalhar em qualquer um desses cargos, tá, Bia? Mas é importante a gente ter em mente que não é porque a certificação CPA20 habilita você para trabalhar nesses cargos que, sem experiência, você vai conseguir se alocar em um desses cargos Explico Ter a certificação CPA20 permite com que você atue como gerente de agência, por exemplo? Sim, permite Agora, para você ser gerente de agência, claro, o banco vai exigir a certificação Mais uma experiência prévia dentro do mercado financeiro Não faz sentido você chegar agora e já querer ser gerente de agência, percebe? Então, o que eu estou querendo dizer para você, Bia, é isso A CPA20 vai habilitar você a trabalhar em todos esses cargos Entretanto, é importante que você se candidate a cargos que são aderentes com o seu momento de carreira Tá bom? Se você já tem uma experiência, vale se candidatar para os cargos de gerência e tudo mais Se você não tem, o melhor caminho é você se candidatar para cargos iniciais Tá bom? Depois vem a pergunta da Stephanie LC Qual o salário por mês de quem trabalha com CPA10? Stephanie, eu vou responder essa pesquisa em salário anual Porque essa é a melhor forma que tem para você analisar o salário Nunca pensar ele mensal, mas pensa no seu ganho anual Principalmente para quando você trabalha num banco Por quê? Porque quando você trabalha num banco, você tem participação nos lucros Que acontecem duas vezes por ano Você tem lá premiações de comissão e tudo mais Então é importante você sempre, quando estiver olhando para isso Pensar num salário anual E aí você divide isso por 12 Para você ter uma noção do quanto você ganharia É importante você fazer isso Porque pode ser que, dado a PLR, você vai ter no ano, sei lá, 14, 15 salários no total Então é importante a gente fazer essa leitura Fiz uma pesquisa no Glassdoor E para quem está iniciando no mercado financeiro Com a certificação CPA10 O salário, em média, é algo em torno de 30 a 40 mil reais por ano Claro, isso vai variar de instituição para instituição Então mais ou menos é essa leitura que você precisa fazer Essa pesquisa eu fiz tem um ano Então eu penso que, dado a inflação que teve e tudo mais Quem está iniciando hoje no mercado está algo muito perto desses 40 mil reais por ano Tá bom? E depois vem a pergunta do Paulo Bertaglia Paulo está sempre ativo com a gente lá no Instagram Legal ter você aqui também no YouTube Porque eu trouxe, né? Não, já responde Ele pergunta o seguinte Quando você começa um escritório de assessor de investimento Já tem carteira de clientes disponível? Pergunta o Paulo A resposta é Não, mas pode ser sim Explica o Paulo Na maior parte das vezes Você vai começar como assessor de investimento Com zero carteira de clientes Aliás, um escritório está buscando assessor de investimento Justamente porque ele quer que esse assessor Traga novos clientes Então, na maior parte das vezes Não tem carteira de clientes Tudo bem? Entretanto, existem alguns escritórios Que dado só o seu posicionamento Dado a sua estratégia Podem trazer assessores de investimentos para a formação E esses assessores de investimentos Podem assumir carteiras de clientes Isso pode acontecer Acontece É mais raro Mas acontece Na maior parte das vezes O escritório quer que você traga os seus próprios clientes Mas é importante, Paulo Não é porque você vem sem cliente Que é correto dizer que você vem sem apoio Sem nenhuma estrutura Pelo contrário Um bom escritório vai oferecer para você Toda a estrutura necessária Para você começar a dar os seus primeiros passos E conquistar os seus primeiros clientes Isso quer dizer Você vai ter toda uma estrutura de tecnologia Para fazer divulgação Treinamentos E tudo mais que for necessário Para que você desempenhe bem a sua carreira Como assessor de investimentos E traga muitos investidores Para dentro de casa Beleza? Então, esse foi o Thiago Responde Deste sábado Eu quero que você que está aqui vivendo Se gostou, deixa aqui um joinha E vai lá no Instagram Para a gente poder interagir Mais de perto E você enviar as suas perguntas A gente vai se ver no próximo material Beijo Tchau